Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff se reúne logo mais às 10 horas com o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, aqui no Palácio do Planalto. Estão abertas as inscrições para bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni. O processo seletivo é para este semestre. As inscrições vão até o dia 31 de março para os estudantes que ainda não estão matriculados em instituições de ensino superior. Para os estudantes que já estão matriculados, mas que não têm a bolsa, o prazo de inscrição vai até o dia 31 de maio. O ProUni oferece bolsas de estudo parciais e integrais em instituições particulares de ensino superior. Luana Karen, direto do Planalto. E aí Legenda Adriana Zanotto